A gente não foi de Ziggs ainda, né? Mas aí a gente devia ter banido essa mira. Skin do bolinho? Cara, esses cromas são provavelmente um dos melhores do jogo, tá? Muda muita coisa. Esse aqui é muito bonitinho. Arcanjo é bom nesse jogo, né? Eu acho que eu vou não pegar a faixa de fluxo e fazer Arcanjo. Começar de Gota. Ashe, Kartus. Kartus de Carry. Vamos ver se vai fazer falta o fluxo. Kartus, compadre! Cara, só andar reto, mano. As pessoas complicam muito desviar das skills do Kartus. Acho que o Rising. Forte, mas é situacional. Contra a Pomp com muito range, ele não consegue ter muita felicidade. A gente pode ir B, pegar... Mas falta um pouquinho ainda, né? É que o aqui vai ficar muito ruim. A gente não consegue farmar aqui. Corre, gostosa roluda! Corre! O que foi? Uai, é o Nick do Thresh! Que foi? Thresh bom. Que Thresh bom Eu adoro ele Ah não, o Kars vai lutar Essa é a parte chata desse boneco, né Agora ele tá mais forte passivamente E com double buff Meu Deus Sai Ele vai me seguir não vai Não Ah Tava cooldown esse lixo? Que runa lixo Eu vou fazer a build que eu mais odeio fazer Build de CDR, utility, nojento Que isso? Por que que ele veio até onde eu tava pra usar Pra dar a minha coisinha? Tipo assim Legal, me ajudou muito Mas eu queria fugir Mas eu queria fugir Que triste Olha que Thresh safado Ele usou a lanterna pra pegar a Sist A Cis Concentrado Lama A Cis A Cis O que? A Cis A Cis O que? O que? Tentou pegar o meu E como se fosse um fruto mel Mano, o que ta acontecendo nesse jogo? Mano, o que ta acontecendo? Rapaz, não morreu! Aaaaah! Não acaba a luta! Não acaba! Foi divertido A gente tem que pegar o território, senão vai ficar muito ruim Não! Quem pensava que fosse capaz? Aaaaah! Aaaaaah! Vocês sabem que, em teoria, Veigar Ziggs é uma botlane muito forte, né? Coloca a caixa no rolê dele, quer dizer, eu coloco meu W na caixa dele Uuuuh! Uuuuh! Estão te destruindo, meu filho Que isso? Ola? although n scripture かir Mana, é muito fruto mel! Eu to impressionado, como é um fruto mel Poce cara. Você tem que destruir? fixed Ah, é muito fruto mel, eu to impressionado como é um fruto mel Ai, 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 que isso? Quanta coisa Meu Deus Cara, o que tá acontecendo? Ai, que jogo é esse, cara? Mas, mano, vocês estão certos Essa skin é quebradíssima O meu E é um frutomel Eu tenho certeza que ela vai morreu achando que era um frutomel Tentando ir pegar Pra mexar, ai, né? Não tem dinheiro pra nada Meu Deus, Vegas, tinha um trabalho Meu Deus, meu KDA ficou 11-1-10 Porra, gostosa a roluda, né? Draven Nautilus, puxado Mas eu acho que Veigar é decente aqui Nossa, esse Draven tá muito triste por ter morrido aqui E foi soladíssimo pelo Brown Cara, eu não quero fazer isso que o Brown tá fazendo Porque eu acho que a Elise vai campar aqui Oh, boa, a Elise tá aqui Cara, Brown, você é muito corajoso Mas, tipo, eu tô sem mana A gente não sabe onde tá a Elise Agora a gente sabe Porém, continuo sem mana Não sei se precisava flashar Barulho horroroso Ninguém espera o gelinho a queimar roupa Ninguém espera o gelinho a queimar roupa Nossa senhora Ok, foi bom Ok, foi bom É bom, Brown Qual você acha que é a faixa etária Da minha audiência Principal Mas eles sempre tem essa skill, cara Impressionante Eu não acho que é tão jovem Meu público Eu acho que é 20 mais Com certeza Eu não sei se na Twitch tem essa info Eu não sei se não Eu não sei se não